Simpatia da organização e da responsabilidade. Você vai comprar umas pastas iguais a esta, ou diferente, pode ser também, mas que sejam assim, de cores diferentes, tá? E você vai escrever em casa da pasta o nome da pessoa a qual você quer que seja organizado e responsável. Do esposo, se for o caso, dos filhos, etc. E aí você vai começar a colocar cartinhas de gratidão dentro destas pastas, individualmente. Então, vamos supor que a pasta amarela é do filho Léo. Então, você vai escrever para ele, deixar dentro da pasta. Léo, você é organizado. Eu acredito no seu potencial. Eu sei que você é responsável. Eu acredito na sua responsabilidade. Tudo de bom, de bom, de bom, de positivo, você vai escrever e deixar na pasta. Vai afirmar o positivo. Vai falar o que você deseja, Ou seja, evitando o máximo a palavra não. Certo? Mas, afirmativa de que a pessoa já é responsável, já é organizada. E, quando a pessoa dormir, preste atenção. Você vai falar bem baixinho, bem baixinho, perto do ouvido dela. Obrigada por você ser tão organizado e tão responsável. Deus te abençoe. Gente, essa simpatia é demais. Minha amiga tinha uns meninos tão baguncentos, tão desorganizados, tão desorientados. Era uma brigaiada danada. Ensinei pra ela e ela começou a fazer. O resultado hoje é a organização, a responsabilidade. E se eles lerem? Pode ler, não tem problema. Eles podem ver, não tem problema nenhum. Tá bem? Que Deus te abençoe, te proteja e te ampare. Casa organizada, mente organizada. Isto é muito bom. Obrigada por curtir, compartilhar e se inscrever. O que eu mais quero é a sua, a nossa felicidade.